Música Olá, o Shabbat aparece e vamos recebê-lo Shalom, seja bem-vindo a Caça dos Venenos, sim Vamos aos principais destaques da Parashah desta semana Shabbat de Hou Ramoê de Sukkot Moshe é forçado a mudar temporariamente para fora do acampamento E que Deus continue se comunicando com ele através da sua tenda Moshe novamente sobe a montanha para rezar a Deus Para que perdoe o povo judeu e lhes devolva o status de povo escolhido Moshe finalmente retorna com o segundo conjunto de tábuas Um pacto renovado com Deus Sua face parece resplandecente como resultado da revelação divina Moshe alcança os três atributos de misericórdia Para saber como buscar o perdão dos arrepentidos A porção especial vai concluir com o eterno ordenando Sobre as festas dos ázimos e das primícias Também sobre as primeiras crias De como... E de não comparecer com as mãos vazias diante dele nas festas Sobre não misturar carne com o leite No leitura especial de Rô Ramôê De Rô Ramôê de Sucote Que compreende esse festival de sete dias Temos essa leitura especial dentro do Shabat Que trata exatamente o significado do sentido das festas Compartilhando a mesma leitura de Pessa Em que Moshe Rabbeino Depois de ter tido a experiência da revelação da lei De todo Israel ter tido essa experiência Eles se envolveram com o pecado de bezerro de ouro E a presença divina se afastou dele Sim Ou seja Eles se esforçaram Principalmente Moshe Rabbeino Em buscar Perdão Buscaram o status da nação sagrada De que novamente a presença divina andasse entre eles Deu certo, Rô Ramô? Sim O Eterno através da intercessão de Moshe Rabbeino Todo o esforço Ele colocando-se no meio do povo Recebendo ele Colocando a sua própria vida Que ele falou para o Eterno Se a tua face não for conosco Então não serve de nada Chegar em Eretz Canaã Você pode apagar o meu nome Se não vai agregar o nome do veneno de Israel Ao povo escolhido que vai entrar em Eretz Israel Então com essa intercessão tão forte De Moshe Rabbeino O Eterno Perdoa O pecado do povo Faz expiação pelo pecado do povo E é que nascem estas festas do sétimo mês Yom Kippur E agora temos Sukkot Que também está dentro desta leitura De Vayikra Especificando Nomaftir Será especificado Qual é A oferenda O sacrifício feito No dia específico De Shavar Para as festas de Sukkot Mais interessante ver como O Eterno A parte de perdoar o povo Ele deixa que Moshe conheça Os treze princípios Os treze atributos da misericórdia Do perdão do Eterno E ele Uma coisa interessante Que fala a porção E eu me apiadarei Quando eu decidir Me apiadarei Das pessoas E também terei misericórdia Quando eu decidir Que vou ter misericórdia Com as pessoas E também uma das coisas interessantes É que dentro dos treze atributos De misericórdia No finalzinho Também ele fala Que não poupa Do castigo Ou seja Da punição Melhor dito Daquela recompensa Aqueles que fazem o mal Ou seja Ainda não Ou seja O perdão está ali Mas temos que passar Por um processo De texuvá Um custo Tem que passar por um processo Para poder atingir Esse perdão Ou seja Existe um custo Então Todos os erros Que cometemos Existe Existe o perdão Para o que se arrepende Mas não sem as custas Sim Ou as consequências Daquilo que ele assumiu Ou se arriscou E os três atributos De misericórdia Afirma isso Terei misericórdia De quem eu quiser Ter misericórdia Vou me apiedar De quem eu quiser Me apiedar Então Moisés Conseguiu alcançar Esses atributos Para saber Como buscar A misericórdia E conseguiu Ter certo Porque nesta paraxá Nós temos As segundas tábuas Da lei Que é um indicativo Muito forte De que Deus perdoou Moisés quebra As primeiras tábuas Ao ver Israel com o pecado Aquele pecado Lhe custou Durante todo o período Em que nós lembramos Em Tshabeabe Tivemos essas custas Mas Houve o perdão As segundas tábuas Da lei Indicou isso E também As faces De Moisés Que resplandeceu Diante de todo o povo Agora Interessante Anuque Você comentou Sobre as leituras De Maftir Os sete dias De Sukkot Que é um festival Que nós estamos Vivendo Ele compreende Todos os sacrifícios No caso Do Shabat Os sacrifícios Adicionais Da festa Do Shabat Sacrifício contínuo Sim Agora O que que acontece Relativo a esses sacrifícios É Entendido Não só pela Torá Mas como também Pelos profetas Da forma como agora Deus Cede o perdão Às nações Através do pedido De Israel Ou seja A totalidade Dos animais Ali Dos novilhos Por exemplo Envolvidos Nesse sacrifício São de 70 É o mesmo número Que representa Gog e Magog E Gog e Magog É as nações Pela qual Israel Reza Durante o festival De Sukkot Para que haja paz Para que Sejam livres Da espada Da peste Da fome De desastres Naturais E Já que as nações Não sabem Buscar pelo perdão Ou talvez Nem mesmo Se arrependeram Do que fizeram Sim E é interessante Também destacar O trabalho Do povo de Israel Porque bem falamos Ou seja Moshe Intercede pelo povo E agora O trabalho É do povo Intercede pelas nações Então é recíproco Ou seja É uma coisa Que é uma cadeia De eventos Que tem que acontecer Para poder atingir O perdão A um nível Completo Uma coisa Que seja perfeita Então os veneisraelis Talvez tiveram Sua parte A fazer Não foi só Moshe que fez A intercessão E estava pronto Também Merecia Ou seja Os veneisraelis Precisaram merecer A intercessão De Moshe E o perdão Do eterno Através Do seu esforço E qual era o esforço Qual foi o esforço Que fizeram Os veneisraelis Para atingir O perdão A Terumah Ou seja A oferenda Que eles fizeram Em pró Da construção Do Mishka Do templo Que era ali Onde seriam feitos Esses sacrifícios Que estão descritos No Mastir Que eram em pró Do arrependimento Do perdão Das nações Da possibilidade Do perdão Do perdão Da pessoa Tanto do merecimento Do merecimento Do veneisraelis Para atingir O perdão Através Da intercessão De Moshe E também O mérito Das nações Para receber o perdão Para aquela profecia A religião islâmica Mais precisamente Os árabes Onde está a Arábia saudita Onde está o lugar Mais sagrado Da religião islâmica Dos muçulmanos Também De Exaú Ou seja É como se 35 35 nações Que representem Exav E 35 nações Que representem Represente Ishmael Constituem Gog Magog Essas nações Essas nações Que não sabem ainda Implorar Pelo perdão Do seu próprio pecado Então nesse período Quando você está Se ocupando Com as rezas As leituras especiais Desse corte Vivendo em Vivendo em Cabanas Movimentando as espécies Então Não é só um julgamento Para nós mesmos Mas principalmente Para as nações As nações Que ainda não sabem Implorar pelo seu pecado Lembre que nessa leitura Nós temos O pedido do povo Arrependido Depois de se distanciar Da presença divina Eles Buscaram A todo custo O perdão De Deus Para que novamente Eles recuperassem O status De nação sagrada O status De nação sagrada Não constitui Uma nação mais bonita E mais linda Ou mais grande Ou mais inteligente Não Ela constitui Uma nação sacerdotal Uma nação Que intercede Que ensina Que dá exemplo Às outras nações Então por isso Que Sukkot Esta leitura Prevaricaram Contra a herança De Deus Estavam espalhados Entre eles E que cometeram Excessos E que mesmo assim Por exemplo Israel Estado O moderno Estado De Israel De 1948 Ele se dispõe A ajudar Esses países Dos quais foram Vítimas Então ele estabeleceu Israel tem boa Relação Com a Alemanha Foi Protagonista A solução Final Do campo De extermínio Judaico De muitos Outros países Da Europa Que se envolveram Diretamente nisso Países Dos quais Eles não tem Ali Representações No Haiti Onde ele Manda ajuda Humanitária No Brasil No desastre Palestina Que eles também Mandam ajuda Humanitária Exato Tem os centros De cuidado Da saúde E de primeiro Socorro Todas essas coisas Eles estão ali Prestando esse serviço Para essas pessoas Também Eles saem do campo Ideológico Só de rezar Deus te abençoe Não Eles também ajudam Inclusive nações Dos quais eles foram Vítimas Sim E mesmo assim Existem judeus Espalhados por todos Os países Em todos os continentes Nós obviamente Rezamos Para que o Brasil Tenha uma boa produção Que haja estabilidade Que haja paz Nós dependemos disso Tanto quanto Os judeus Em outros países Então rezamos Pelo bem Na nação brasileira Pelos seus governantes E esperamos Que haja uma evolução Uma evolução Da sociedade Que escolhe Seus representantes Dos representantes Que são escolhidos Pela sua sociedade Que gradativamente Tenhamos uma evolução De eliminando A corrupção De eliminando As vantagens De distribuindo Fazendo Tz cdk Fazendo justiça Com aquilo que cai o que cabe em nossas mãos então não é só no campo das rezas das orações, dos sacrifícios tanto é que o Beit HaMikdash ele vai constituir a casa como Shilomo Salomão, filho de Davi Adedica uma casa de oração de todos os povos porque é isso que era o Beit HaMikdash e que ainda é a partir do momento em que nos voltamos na direção de Jerusalém para conduzir as nossas orações é para isso que Shilomo disse que quando o estrangeiro se voltasse para Jerusalém e rezasse que Deus perdoasse e ajudasse e atendesse o seu pedido e como está aqui o próprio Shilomo diz que quando os seus filhos se voltarem rezarem a esse lugar façam-os de acordo com as intenções do seu coração ou seja, existe uma reserva que para o judeu ainda precisa ter mérito para pedir e ser atendido então Gog Magog na Haftarah desta praxá de Rua Ramoede ela vai chegar ao momento em que vai prestar conta ela vai prestar conta exatamente pelos pelos excessos que ela cometeu da forma como ela se distanciou do Deus de Israel porque as heranças foram distribuídas proporcionalmente aquilo que existia da nação sagrada então hoje se as nações as nações unidas é composta por 180 por 200 países eu não sei essas nações unidas elas são vertentes das 70 nações que saem saem destas duas representações porque Israel está rezando em Sukkot e uma coisa importante destacar do trabalho que temos a fazer como representantes do Israel intercessores das nações é que todas as festividades e especificamente estas festividades que se encontram no mês de Tisre no sétimo mês no calendário seguindo o ano bíblico é que cada uma das festas são um período de introspecção de examinação interna por quê? porque ou seja por que é que precisa falar do perdão ou seja na leitura do Shabbat de Holamuê de Sukkot por que é que precisa falar de novo do perdão se já atingimos o perdão em Yom Kippur ou deveríamos ter atingido o perdão em Yom Kippur e é para nos lembrar que ou seja igual se somos perdoados temos que saber que igual temos ou seja possivelmente podemos cair de novo no mesmo erro então a introspecção serve para nos preparar e fazer uma sukkah sukkah em hebraico essa palavra de sukkah tem que ver com proteção com parede ou seja uma coisa que cobre dos agentes externos que atacam as pessoas então fazer uma sukkah de proteção para não cair de novo nesses pecados pelos quais nós pedimos o perdão do eterno durante Yom Kippur então precisamos fazer esse trabalho de introspecção quando entrarmos no sukkah quando estivermos fazendo as rezas quando estivermos movimentando as espécies ou a árvore aminim todos esses tem que nos trazer lembrança de que ou seja temos um trabalho a fazer que se bem somos perdoados o nosso trabalho o arrependimento perfeito é quando você não volta a cometer o erro ou seja tem que ter uma proteção tem que ter uma cavana que te proteja do sol e do calor e do frio do deserto porque sukkah é a lembrança de que tivemos 40 anos no deserto e que nossos pais habitaram em cavanas em proteção que o eterno provia proteção através dessas cavanas para eles então e também uma parte ao respeito de sukkot e ao respeito da sukkah são os convidados e por que precisa ter convidado quando você convida alguém e você mostra as rezas você mostra as venças você mostra a toda o processo do ceder de sukkot eles de alguma ou outra forma eles aprendem alguma coisa ou seja fica algo na alma da pessoa então esse é o nosso trabalho como você está falando nosso trabalho como os de Israel designados como o eterno o próprio eterno designou eles como mestres das nações é mostrar para o povo como é que o povo sagrado se conduz como ele caminha quais são as suas práticas ainda que os povos não quiserem adaptar essas práticas o nosso trabalho não é fazer que eles cumpram essas coisas mas mostrar para eles como é que é feito de ali eles mesmos serão meritórios se ou não fazem o que é para fazer mas nosso trabalho como Israel e como intercessores do povo é mostrar para o povo como é feito e como se atinge o perdão como se atinge o arrependimento e como se atinge por último a última festa deste mês como se atinge a alegria da Torá porque ou seja muitas vezes falamos do mandamento como uma carga mas não é uma carga mandamentos no final a Torá no final é uma coisa que nos dá alegria nos traz um sentimento de alegria de pensação de acolhimento Torá ela vai ela vai preencher as lacunas das deficiências da alma pela qual nos fazem nós erramos nós omitimos nós transgredimos então por todos esses essas deficiências pelas quais pedimos o perdão não existe uma oportunidade de você se elevar você ir preenchendo essas lacunas uma oportunidade de você conhecer a si mesmo e de tornar o mundo melhor de tornar o mundo melhor é desejo de sucote de todos os judeus por isso que rezamos pelos países por isso que rezamos por nós mesmos por isso que saímos da nossa zona de conforto do ar condicionado saímos do seu sofá da sua sala e você vai fazer passar momentos ali lembrando de que Deus protegeu Israel da perseguição dos seus inimigos do sol do frio da chuva e sustentando em lugares áridos então essa proteção divina mostra que os nossos pais habitaram em tendas de que fomos protegidos de que fomos sustentados para sermos para sermos alguém que se preocupe com a evolução com o mundo melhor um olam raze em que as pessoas consigam obter de Deus favores e graças de bondades e de generosidades então compete a cada um de nós e Torá proporciona isso com o oitavo dia da assembleia quando toda a nação é convocada para esse reinício da leitura de Torá de uma nova oportunidade de nós elevarmos a nossa alma como disse Davi quem poderá quem poderia me falar meus próprios erros se não fosse a tua lei ou seja então nós alcançamos uma oportunidade extra de entrar para mais um ciclo de ano e não perder nenhuma das 55 shabat em que estaremos unidos ao Minian para rezarmos na sinagoga e cumprirmos com as festividades e intensificarmos a alegria porque agora também o julgamento das águas das tradições que se cumpriam em volta do altar lavando o altar o roxo na arabá quando se batia ali as as espécies já seca representando ali exatamente o outono para que Deus envia as águas nos tempos apropriados que da nossa produção não falte o alimento a saciar a nossa sociedade então pessoal isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse shabat pelo mais competente Minian que fala de Anusim para Anusim compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook inscreva-se em nosso canal ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bené Anusim essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Português Shalom Shabbat Shalom Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas